Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que faz de você mais um dos nossos campeões. Com certeza, galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje vamos falar sobre os números racionais, gente. E falar sobre números racionais engloba falarmos sobre o conjunto dos números racionais. Mas, especificamente na aula de hoje, sobre os números decimais. Porque a gente vai ter, num outro momento, uma aula especial voltada somente ao estudo da fração, que também são números racionais. Só que é um estudo à parte, dado a, digamos assim, a intensa forma como é cobrada nos concursos. Então, nós vamos dar um trato especial à parte de fração. Então, na aula de hoje, números racionais, nós vamos falar mais especificamente dos decimais. Tranquilo? Então, vem comigo, galera. Olha só o que nós temos aqui. Conjunto dos números racionais, as suas propriedades, e vamos falar também das operações com números racionais. Beleza? Números racionais, professor. O que é isso? Bom, historicamente, nós temos o seguinte. Como eu já havia dito no conjunto de números inteiros, todos os números surgiram dado o quê? Dada uma necessidade do homem. Então, ele teve uma situação onde ele tinha que repartir algo, e esse algo não dava um valor inteiro. Dava um valor que exigia uma parte decimal acrescida. E agora? Como representar? Dividir quatro entre duas pessoas era tranquilo. Dava dois para um, dois para outro. Mas como dividir cinco entre duas pessoas? Aí não é possível. Não dá um número inteiro. E aí houve-se a necessidade, então, de criar um novo conjunto, que é chamado de conjunto dos números racionais. É o número que admite essa parte decimal, onde o resultado, nesse exemplo que eu dei, seria dois e meio. Então, ele admite partes decimais, valores não inteiros. Então, o número racional vai ser definido como sendo o quê? Todos os valores que possam ser representados na forma de fração são chamados de racionais. Então, eu tenho aqui dois valores A e B, na condição de que B não seja nulo, porque eu não posso ter um denominador zero. O número racional é o quociente, é o resultado dessa divisão de A por B. Então, todo número que pode ser representado como uma fração de um valor sobre o outro, ele é chamado de número racional. Então, dois terços, seis, menos três quinto, oitenta e sete, sobre noventa e cinco, dezessete. Isso aqui são exemplos de números racionais. Aí você vai dizer para mim assim, professor, mas o seis aí, ele não está escrito na forma de fração. De fato, não está. Mas todo número inteiro pode ser representado na forma de fração. Por exemplo, o seis. Eu posso escrever assim, 6 sobre 1. Não é uma fração? Um embaixo. Ah, só que o 1 não precisa representar? Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo? Exato. Então, todo número inteiro pode ser escrito nesse formato, que não altera. Ou eu poderia colocar assim também, 12 sobre 2. Isso aqui é igual a 6. É uma forma de representar o 6. Tranquilo também. Beleza? Então, todo número inteiro, ele pode ser representado na forma de fração. Por isso que todo número inteiro é racional. Tranquilo? Então, repetindo, números racionais, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tipo A sobre B, onde o B não pode ser zero. Existem algumas outras observações também que eu vou fazer aqui. Primeiro, só para... Daqui a pouco eu vou detalhar mais essa definição de racionais, elencando exatamente em que situação isso é admissível. Que tem alguns casos que não é admissível. Mas vamos lá. Eu tenho aqui três conjuntos. O conjunto dos números naturais, inteiros, e aí agora os racionais. Nós vimos no estudo dos inteiros que tudo que é natural é inteiro. Foi o primeiro conjunto que a gente aprendeu. Tudo que é natural é inteiro. E tudo que é inteiro é racional. Observe que os racionais são maiores que os inteiros. Por quê? Existem nesse meio aqui valores que não são inteiros, mas são racionais. Então, o conjunto dos racionais envolve tudo que é natural e tudo que é inteiro também. Beleza. Existem subconjuntos de quê? O que é um subconjunto? Subconjunto é um conjunto que contém partes dos elementos de um conjunto de referência, de um conjunto principal. Que no nosso caso aqui é o conjunto quê? Que é chamado de conjunto dos racionais. Então, qualquer outro conjunto que contenha parte desses elementos é chamado de subconjunto de quê? Os mais comuns são esses. Quando aparece o asterisco, quer dizer que o zero está excluído, não tem o zero. Eu posso chamar de quê mais? Ou seja, os racionais não negativos, ou seja, os positivos. Se não aparecer o asterisco, o zero está dentro. Se aparecer o asterisco, o zero está fora. O que menos? Que é o conjunto dos racionais não positivos, ou seja, racionais negativos. A mesma observação. Se aparecer o asterisco, o zero está fora. Se não aparecer, o zero está dentro. Que é esse caso aqui agora. Com o asterisco e com o asterisco. Beleza? Esses são os mais comuns subconjuntos de quê? Reta numerada. Outra coisa que a gente tem que estar atento. Como que eu represento na reta os números racionais? Onde que eles estão? Lembram do estudo dos inteiros? A gente tinha uma reta e eu tinha um ponto de partida, que é chamado de ponto de origem. No nosso caso aqui, o zero. O mesmo raciocínio. À direita do zero estará os valores positivos, à esquerda os negativos. Então, eu coloquei aqui algumas representações. Primeiro, eu coloquei o inteiro 1 aqui. Só que entre o zero e o 1, existem vários racionais. Existem vários números entre o zero e o 1 aqui que podem ser representados. Eu representei aqui o 1 sobre 3. Certo? Coloquei aqui 5 sobre 4, que vai dar 1,25. 7 sobre 2, já vai dar 3,5. Então, eles estão presentes na reta do lado positivo. Do lado negativo, à esquerda, a mesma situação. Só que agora, juntamente com o sinal de menos, para indicar que é um número negativo e está à esquerda da reta numérica. Então, esse sinal de mais e menos é para indicar direita e esquerda. Tranquilo? Beleza. Entre dois números racionais, existem infinitos outros números racionais. Gente, infinitos. O número é infinito. Porque o número decimal, a parte decimal é infinita. ela vai sempre crescendo, crescendo, crescendo. Eu tenho 0,1. Eu tenho 0,1. Eu tenho 0,111. E assim ele vai cada vez mais diminuindo, 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 diminuindo. Então, eu tenho como tanto aumentar quanto diminuir o número decimal. Beleza? Então, existem infinitos valores. Ok? Nós não precisamos e nem temos como conhecer todos, mas a gente entende que infinito é infinito. Então, vamos lá. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Esse foi o conceito inicial que nós passamos. Agora, veja bem. Eu vou dar aqui algumas outras definições também com relação a isso. Então, nós temos que se ele pode ser escrito na forma de fração, todo número inteiro é um número racional. Nós já vimos isso. Todo inteiro pode ser representado na forma de fração. Beleza. Agora, toda dízima periódica é um número racional. Veja bem. Vamos entender o que é isso. Dízima periódica. A palavra dízima quer dizer um número decimal infinito. Isso que é dízima. É um decimal infinito. Agora, esse decimal infinito, ele pode ser periódico ou pode ser não periódico. Quando que ele será periódico? Quando houver uma repetição de valores. Aí eu tenho uma dízima periódica. Ela se repete de período a período. E quando que ela é não periódica? Quando surge uma série de números alternados sem uma sequência lógica, sem uma repetição, sem nada disso. Vem um valor, depois vem outro, depois vem outro, aí vem outro e não tem nada a ver uma sequência. Então, a gente diz que ela é não periódica. Ok? Então, as dízimas que forem periódicas, periódicas, são ditas como números racionais. Somente as periódicas. As não periódicas, não. Beleza? E aí nós temos também todo decimal finito ou exato. Exato ou finito. Como assim, professor, num decimal finito? Por exemplo, aqui. 13,75. Ele para aqui. Ele tem sua parte decimal, mas aqui não tem mais uma sequência de valores. Depois do 5, não existe mais nenhum. Então, esse decimal aqui, ele é um decimal finito. Eu só tenho duas casas decimais e acaba. Ele não tem mais continuidade. Beleza? Então, todo decimal finito, finito, ele é chamado, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Beleza? Decimal finito. Agora, se ele fosse infinito, aí ele seria uma dízima. Aí entra no caso anterior. Se for uma periódica, é racional. Se for não periódica, não é racional. Se repetir, racional. Se for números alternados, não é racional. Beleza? Entendido? são os três casos que se enquadram aí em números racionais. Beleza. Falando agora especificamente de dízima, nós temos o seguinte, já vimos que dízima periódica são números que se repetem. A parte decimal começa a repetir. Então, exemplos aqui de dízimas periódicas. 0,2525252525. Olha só, é uma dízima periódica. Depois da vírgula, começa a repetir. 252525252525. Qual é o próximo? 25. E o próximo? 25. Outro exemplo. 8,53333333. Dízima periódica. 6,123434343434343434343434. Ah, professor, beleza, entendi. Mas, observem que uma dízima, mesmo sendo periódica, ela pode conter uma parte não periódica. O que é essa parte não periódica? É a parte que não se repete. No caso aqui, um, dois. Nesse caso aqui, o cinco. E nesse caso aqui, não tem parte não periódica. Só existe parte periódica. Porque a partir da vírgula, ela já começa a se repetir imediatamente. Na letra B, depois da vírgula, eu tenho o cinco, que não se repete. Ele começa a repetir depois do três. Então, esse cinco é chamado de parte não periódica. No exemplo C, eu tenho o um e o dois, que é o que não se repete. Nesse caso, a parte não periódica é o um e o dois. E a parte periódica seria o 34, porque são os valores que se repetem. Beleza? Então, em uma dízima periódica, o algarismo, ou algarismos que se repetem infinitamente, constituem o período dessa dízima. Qual é o período na letra A? 25. Período na letra B? 3. Período na letra C? 34. Tá? Que são os valores que se repetem. Beleza? Entendido o que que quer dizer período? e a parte não periódica que não faz parte da repetição. Beleza. Bom, o que é importante a gente entender aqui? Primeiro que nós temos dois tipos de dízimas, né? A gente tem as periódicas simples e nós temos as periódicas compostas. Quando que a dízima é chamada de periódica simples? E aqui, galera, eu chamo a atenção de vocês para prestar muita atenção nesse detalhe. porque isso aqui vai fazer muita diferença na hora de resolver os exercícios. Tem banca que explora que pede para você encontrar a fração que gera uma dízima que é chamada de geratriz que é uma fração que gera aquele número decimal. E existe toda uma técnica regras que a gente tem que tabular para encontrar essa fração geratriz. Então, se você entender bem aqui você vai fazer com tranquilidade lá na frente. quando que a dízima é simples? A dízima ela é simples quando o período apresenta-se logo após a vírgula e imediatamente após a vírgula. Por exemplo, 0,37692 37692 observem que existe uma repetição de uma sequência numérica. 37692 isso aqui é o período e observe que esse valor começa a se repetir depois 37692 37692 30 e assim sucessivamente. Então, o meu período é 37692. Outro exemplo 0,66666 observe que logo após a vírgula já começa a ter valores que se repetem 666666 no meu período é o 6. Beleza? Então, tenho também estou diante também de uma dízima periódica simples. Então, em outras palavras a dízima é periódica simples quando não quando logo após a vírgula o valor que aparece ele faz parte da sequência que se repete. Tranquilo? Que é chamado de período. Aí a dízima é chamada de periódica simples. Bom uma outra situação 0,93 939393 e assim por diante. Observem que logo após a vírgula já começa a repetição. E a composta? Quando que ela é dita composta? Quando existir um número entre a vírgula e o período que não faz parte dessa repetição. então agora a repetição não vai acontecer imediatamente após a vírgula. Poderá existir um, dois ou mais valores que não fazem parte dessa repetição que são chamados de valores não periódicos porque eles não fazem parte da repetição. Toda vez que eu tiver uma situação dessa a minha dízima é chamada de composta. Observem aqui 0,977777 Quem é o meu período aqui? É o 7. Período é o valor que se repete. 7777 Qual é a parte não periódica? É os valores que não se repete que está localizado entre o período e a vírgula. No caso aqui o 9. Então 9 é a parte não periódica. Beleza? A minha parte não periódica ela pode ser composta por um algarismo por dois algarismos por três então ela pode ter mais de um elemento. Nesse caso só tem um. Olha só esse outro exemplo. 0,97222222 Meu período a parte que se repete é o 2 2,2222 A parte não periódica que não se repete é o 97 e está localizado entre o período que é o 2 e a vírgula. Tranquilo? Nesse caso ele é constituído por dois algarismos Nesse caso por um nesse caso por dois Um outro exemplo 0,833333 Então observe que o meu período é o 3 que é o valor que se repete e o não periódico é o 8 porque ele está localizado entre o 3 e a vírgula Essa é a parte não periódica. Eu quero chamar a atenção de vocês no sentido de quem é a parte não periódica e quantos algarismos tem a parte não periódica Aqui a parte não periódica é o 8 e é constituída por um único algarismo não periódico Aqui a parte não periódica é o 97 e é constituída por dois algarismos É importante a gente entender qual é e quantos algarismos constituem essa parte não periódica porque é com base nessa observação é que a gente vai fazer o encontrar a geratriz que determina essa dízima periódica Fração geratriz ou simplesmente geratriz é uma fração na qual resulta essa dízima periódica Então 44 sobre 45 é chamado de fração geratriz porque o resultado dessa divisão gera essa dízima periódica 35 dividido por 36 gera essa dízima Então isso aqui é uma fração geratriz ou simplesmente geratriz Ok? Bom vamos lá então falando agora sobre essa geratriz Geratriz de uma dízima periódica Galera existe uma regra para fazer isso que ela é um tanto complexa assim a gente observa que toda vez que estuda isso os alunos tem muita dificuldade em resolver mas aqui na LAC não vai ser assim nós vamos dar uns macetes umas dicas para você fazer com muita facilidade isso só na LAC para pegar umas dicas uns macetes desses para você resolver com tranquilidade isso aqui é uma dor de cabeça para muitos alunos como encontrar a geratriz de uma dízima periódica Galera vem comigo aqui primeira coisa que eu preciso que você entenda saber diferenciar quando que é uma dízima simples quando que ela é composta então recordando quando que ela é simples quando imediatamente após a vírgula já começa a repetir os valores certo? ela é chamada de simples quando que ela é composta quando após a vírgula antes de começar a repetir existe um ou mais valores ali que não fazem parte da repetição tranquilo? beleza? então a gente já sabe o que que é simples o que é composta bom vamos encontrar a geratriz primeiramente de uma simples você já sabendo diferenciar você vai estar diante de uma dízima simples como você vai proceder para encontrar a geratriz olha o macetezinho lê comigo aqui para você entender vou ler junto com você e vou traduzir isso para você compreender a geratriz de uma dízima periódica simples é uma fração como eu disse a fração é que gera a dízima o resultado de uma divisão então é uma fração cujo numerador numa fração eu tenho sempre um valor em cima e um valor embaixo fração é um valor sobre o outro o valor de cima é chamado de numerador o valor de baixo é chamado de denominador então cujo numerador que é o cara de cima é o período como assim professor é o período quem nós chamamos de período numa dízima o valor que se repete então quem vai ficar em cima é exatamente aquele valor que está sendo repetido que pode ser o valor de um algarismo de dois de três de quatro de cinco quantos algarismos for aquele número que se repete é o número que vai ficar em cima no numerador tranquilo beleza e o denominador é formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período não entendi professor tantos noves quer dizer que pode ser um nove pode ser dois noves pode ser três nove pode ser quatro noves então eu posso ter no denominador só o nove posso ter dois aí vai ficar noventa e nove posso ter três novecentos e noventa e nove posso posso ter quatro nove mil novecentos e noventa e nove posso então a quantidade de noves que irá existir depende de quantos algarismos constituem o meu período se eu tenho um período lá zero vírgula meia 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 o meu período é seis quantos algarismos formam seis só um o próprio seis então eu vou ter só um nove se eu tiver zero vírgula trinta e cinco trinta e cinco trinta e cinco trinta e cinco quem é o meu período trinta e cinco quantos algarismos dois algarismos então qual é o número noventa e nove eu vou ter dois noves porque trinta e cinco tem dois algarismos se eu tenho zero vírgula dois quatro meia dois quatro meia dois quatro meia dois quatro meia qual que é o meu período dois quatro meia quantos algarismos três algarismos dois o 4 e o 6. Então, quantos 9 eu vou ter? 3, 9. 999. Tranquilo? Então, é isso que quer dizer aqui. O denominador é formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Beleza? Caso a dízima possua parte inteira, ela deve ser incluída à frente dessa fração, formando um número misto. Aí eu represento como fração mista. Depois eu vou dar um exemplo para vocês disso daí. Então, a quantidade de 9 que vai acompanhar vai depender de quantos algarismos tem o período. Então, esse caso simples. Observe que eu não falei de parte não periódica. Por quê? Porque na periódica simples não existe parte não periódica. Só existe parte periódica. Que já começa a repetição logo após a vírgula. Então, eu vou ter um 9, dois 9, três 9, quatro 9, cinco 9 no denominador, dependendo de quantos algarismos constituem a parte que se repete. Beleza? Bom, exemplo. 0,7777. Quem é o meu período aqui? É o 7. É o número que se repete. Então, quantos algarismos tem o 7? Só um. Então, vai ser 7 sobre 9. Essa é a fração que representa essa dízima periódica. Olha como foi facinho. Olha só o outro exemplo. 0,2323232323. Qual é o meu período? 23. Quantos algarismos? 2. Então, 23 sobre 99. Pronto, tá? Já encontrei a geratriz. A geratriz é a fração que representa essa dízima. Acabou. Olha como o macete é muito fácil. Se você entendeu o que é uma periódica simples, fica fácil de você encontrar a matriz geratriz. É só fazer essa regra. Belezinha? Tranquilo? Bom, então vamos falar da composta agora. Agora eu tenho uma dízima periódica composta. Quando que ela é composta? Quando existe uma parte não periódica entre o período e a vírgula. Beleza. Como que eu vou proceder para encontrar a geratriz dessa fração, gente? Olha só. A regrinha é bem clara. O numerador, o cara que vai em cima, eu vou chamar de N. Ele vai ser a parte não periódica seguida do período menos a parte não periódica. Ah, professor, fiquei bugado. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o número que indica a parte não periódica seguido do número que indica a parte periódica. Eles juntos, todos eles. Você vai pegar e vai formar um valor. Esse valor, você vai subtrair da parte que é não periódica. O resultado disso é o que vai em cima. Professor, ainda continue aí bugado. Tranquilo, fica calmo. Com o exemplo, fica mais fácil de você compreender esse contexto. Mas, a princípio, entenda o seguinte. Você tem parte não periódica e parte periódica na dízima. Correto? Porque é composta. Você vai pegar a não periódica junto com a periódica. Vai formar um número só. Beleza. Esse número que foi formado, você vai subtrair dele a parte que indica a não periódica. E o resultado dessa subtração é o que vai ficar na parte de cima da fração. Porque a geratriz é uma fração. Tem um valor em cima, tem um valor embaixo. Nós estamos falando do valor que vai em cima. Certo? Aí, o que vai acontecer agora? Com o valor de baixo. O denominador D é formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Então, segue a mesma regra da periódica simples. Se o seu período tem um valor, tem um algarismo, é um 9. Se tem 2, é 2, 9. Se tem 3, é 3, 9. Beleza. Só que aqui tem uma novidade. Não vai ser só de 9. Ele vai ser seguido de 9. Quantos 9? Dependendo da quantidade de algarismos. Também acompanhados de 0. Mas quantos 0, professor? Depende de quantos algarismos tem a parte não periódica. Se a parte não periódica tiver um algarismo, vai ser 1, 0. Se a parte não periódica tiver dois algarismos, vai ser 2, 0. E assim por diante. Professor, ainda não ficou claro. Então, vamos partir para os exemplos. Eu vou reexplicar para vocês. Olha só. Observem essa dízima aqui. 0,125252525. Beleza? É uma dízima periódica? Sim. É uma dízima periódica. É uma dízima periódica simples? Não. Por que ela não é simples, professor? Porque existe um número logo após a vírgula que não faz parte da repetição. A repetição é 25. 25, 25, 25. E esse número 1 está de gaiato aqui no meio. Então, ele não faz parte da repetição. Então, ele é chamado de não periódico. Então, o 1 é não periódico. Beleza. Agora, eu vou encontrar a geratriz dessa dízima. De acordo com a regra, ele diz o seguinte. Pega-se a parte não periódica, não periódica, juntamente com a parte periódica. Quem é a parte não periódica? 1. Quem é a parte periódica? 25. Periódica que se repete. Então, se eu pegar o 1 e juntar com a parte não periódica, que número que eu vou formar? 125. Entenderam aí? Capitaram? É o que fala aqui. É a parte não periódica seguida do período. Parte não periódica. 1. Vou destacar aqui. Colocar de preto. 1. Não periódica. Seguida da parte periódica, que é 25. Então, o número formado, 125. menos a parte não periódica. Menos quer dizer que eu tenho que subtrair. Desse valor, eu tenho que subtrair a parte não periódica. E vai ficar desse jeito. Olha aqui. 125 menos 1, que é o número formado menos a parte não periódica. E a parte não periódica é o número 1. Dividido. Dividido. Agora, eu vou para o denominador. O denominador é formado por tantos 9, quantos forem os algarismos do período. Veja bem. Quem é o meu período? 25. 25. Quantos algarismos tem aqui? Dois algarismos. O 2 e o 5. Eu tenho dois algarismos. Então, quantos 9 eu vou ter? 2, 9. 99. Beleza. Seguidos de tantos zeros, quantos forem os algarismos da parte não periódica. Quem é a parte não periódica? É o 1. Quantos algarismos eu tenho? Um algarismo. Então, quantos zeros eu vou ter? Um zero. Então, 990. 2, 9 porque o período contém dois algarismos. E um zero porque eu só tenho um algarismo da parte não periódica. Agora é só fazer a subtração. Então, 125 tira 1, 124 dividido por 990. Vamos ver um outro exemplo aqui? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vou pegar um outro aqui. 0,036666666. E aqui, uma dízima periódica. É uma dízima periódica composta? Sim, porque eu tenho a parte que se repete e eu tenho uma parte aqui que não se repete, que é o 0,3. Beleza. Como que eu transformo isso em fração? Como que eu encontro a geratriz disso daqui? Numerador. Parte não periódica seguida do período. Qual é a parte não periódica, gente? Vou colocar bem aqui. Parte não periódica. 0,3. É o 0,3. É o que não faz parte da repetição. Parte periódica é a parte que se repete. Quem é que se repete? 6. Só o 6. Então, é só um algarismo. Então, 0,36. Beleza? Esse número é o número que vai em cima. Aí, o que eu faço? Menos a parte não periódica. Então, menos a parte não periódica. Quem é a parte não periódica? É o 0,3. 0,36 menos 0,3. Esse resultado é o resultado que vai na parte de cima. Agora, na parte de baixo. O que ele fala? O denominador é formado por tantos noves, quantos forem os algarismos do período. Quem é o meu período? Período é o valor que se repete. 6, 6, 6, 6. Quantos algarismos eu tenho? 1. É só o 6 que se repete. Não é igual aqui. Aqui era 25. Então, era 2 algarismos. O 2 e o 5. 2, 5. 2, 5. 2, 5. 2, 5. 2 algarismos. Aqui não. É só 1. Então, 6, 6, 6, 6, 6. Só tem um algarismo que se repete. Beleza. Então, embaixo, eu vou ter um 9, porque eu só tenho um algarismo no período. Seguidos de tantos zeros, quantos forem os algarismos da parte não periódica? Quem é a minha parte não periódica? 0, 3. Quantos algarismos eu tenho? 2 algarismos. O 0 e o 3. 2 algarismos. Então, eu vou ter 2 zeros. Então, o meu resultado vai ficar assim. 36 menos 3. 33 sobre 900. Pronto. Está resolvido. Ok? E assim a gente determina a geratriz ou fração geratriz de uma dízima periódica. Ok? Belezinha? Então, duas coisas aqui muito importantes para você, na hora de resolver isso, no macete que nós demos. Primeiro, saber identificar o que é uma geratriz, o que é uma dízima periódica simples e quando que ela é composta. Você precisa saber diferenciar. Para simples é uma regra, para composta é outra. Ok? Então, identificou, você vai aplicar uma regra de cada vez. Beleza? Vamos colocar em prática isso daí? Olha só um exemplo. Encontre a fração geratriz da dízima 0,5555. Primeira coisa que eu pergunto para vocês. Essa dízima é uma dízima periódica simples ou composta? Simples. Por que simples? Porque logo após a vírgula já começa a repetir. Então, se é simples para determinar a dízima periódica, é mais fácil ainda. Basta eu pegar o período, que nesse caso é o 5, e dividir por tantos 9, quanto for os algarismos do período. Como o período aqui é só um algarismo, que é só o 5, então é só dividir 5 por 1,9. 5 sobre 9, resposta letra E. Pronto. Olha só. Muito fácil. Mas você tem que dominar a regra. Eu entendi que é simples e é assim que faz. Ah, professor, e se fosse tipo assim, 0,53, 53, 53. Aí, nesse caso, eu pegaria 53 e dividiria por 99. Por quê? Para cada algarismo é um 9. Eu tenho dois algarismos que formam a parte periódica. O 5 e o 3. Então, eu vou colocar 2,9. Ah, professor, e se fosse aqui 5,3,7, 5,3,7, 5,3,7? Aí, ficaria 5,3,7 dividido por 999. Tranquilo? Viu como é simples? A regra, o macetezinho que a gente deu, fácil você chega na resposta. Não precisa fazer toda aquela loucura de regras que geralmente se ensina nas escolas para determinar essa geratriz. Esse macetezinho você mata a pau. Olha só um outro exemplo aqui. Encontre a fração geratriz da dízima 0,48282828282. Bom, primeira observação. É simples ou composta? Ah, professor, essa é composta. Por que é composta? Porque tem um intruso aqui. Tem um cara que aparece antes da repetição, que é o 4. Entre a repetição, que é o período, e a vírgula, existe o número 4. Ou seja, eu tenho um algarismo ali. Então, ela passa a ser composta. Na composta, como que eu resolvo? Pega-se a parte não periódica, que é o 4. Acrescido da parte periódica, que é o 82, que é o valor que se repete. Então, formou-se o número 482. Desse valor, eu vou ter que descontar a parte não periódica. Então, menos a parte não periódica, que é o 4. Beleza? Esse valor, esse resultado, eu vou dividir por quem? Quem vai ficar embaixo? Embaixo, eu vou ter tantos 9, quantos forem os algarismos da parte periódica. Ou seja, se a minha parte periódica tiver um algarismo, é um 9. Se tiver dois algarismos, é dois 9. Três algarismos, três 9. Qual é a minha parte periódica? 80 e 2. 82 é formado por dois algarismos. Então, eu tenho dois 9. E tantos zeros, quantos forem os algarismos da parte não periódica? Parte não periódica, o 4. Quantos algarismos eu tenho? 1. Então, quantos zeros eu vou ter? 1, 0. A quantidade de zero depende da quantidade de algarismos da parte não periódica. Beleza? Agora, é só subtrair. 4, 8, 2, menos 4, 478, dividido por 990. Aí, você olha para cá. Professor, furou, não tem essa resposta aí. E agora? Galera, numa banca, é muito pouco provável que ela vai te dar como alternativa de resposta uma fração que seja passível de simplificação. Toda fração que for passível de simplificação deve ser simplificada. As bancas, elas colocam as alternativas na forma simplificada ou irredutível. Ou seja, eu vou ter que simplificar, simplificar, até não dá para simplificar mais. E aí, eu vou comparar com esses resultados. Bom, nesse caso aqui, como os dois números são pares, 4, 7, 8, 990, basta dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo. 4, 7, 8, dividido por 2, 239. 990, dividido por 2, 495. Então, 239 sobre 495, alternativa, letra A. Essa é a resposta do nosso exercício. Beleza? Tranquilinho? Então, é isso aí, gente. Fica atento, porque, além de você encontrar a fração, você tem que verificar se a fração consta nas alternativas. E se ela for passível de simplificação, com certeza, você vai ter que dar continuidade ainda, simplificando aí. Beleza? Olha só, Banca Selecão 2017. Caiu uma questãozinha aqui de dízima. Olha só. Seja MN a fração irredutível que representa a dízima periódica 0,012121212. A soma M mais N equivale a... Gente, um aluno que não assistiu a aula daqui com certeza vai ter muita dificuldade em fazer essa questão. Ele já vai querer, vai chutar logo qualquer valor desse aqui, que ele não vai fazer a mínima ideia. Primeira coisa, vamos entender o seguinte. Ele falou que M sobre N é a geratriz. Ou seja, é a fração que representa essa dízima periódica. O que é a geratriz? É uma fração que representa uma dízima periódica. Ok? Então, isso aqui é uma fração. O M é o numerador e o N é o denominador. O que o exercício está pedindo é o resultado da soma do numerador com o denominador. Então, basta eu encontrar quem está em cima, quem está embaixo, somar e ver qual dessas alternativas aqui é a resposta. Para isso, eu vou ter que usar a técnica que a gente acabou de aprender, esses macetezinhos. Beleza. A minha... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a agência de fomento do Amapá. Nós aqui da LAConcursos, nós preparamos um supercurso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras da LAConcursos grátis, então, convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da LAConcursos. Vem comigo. Então, nós aqui da LAConcursos fizemos um supercurso online para a agência de fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$ 20,00. Você tem aí 100 dias de acesso. Um curso supercompetitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior todas as áreas, economista, advogado e assim por diante. Só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimento gerais. Língua portuguesa e conhecimento gerais por apenas R$ 100,00. É isso mesmo. E esses R$ 100,00 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na LAConcursos. Bacana? Gente, curso aprovado. Pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado. Já aprovamos milhares de alunos do Brasil todo. Graças a Deus. E se Deus quiser essa vai ser mais uma campanha de sucesso. Ah, professor. No começo do vídeo o senhor falou para a gente do curso online grátis. Então, se você quiser assistir aulas grátis aqui da LAConcursos curso grátis de sete dias inteiros. Eu não vou estar interrompendo vocês. Pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa se inscrever no canal. Dá uma curtida no vídeo. Dá uma curtida nesse vídeo. Clicar no link da descrição abaixo. E lá você vai ter que fazer um cadastro, claro. E você vai ter que colocar este código promocional. A FAP YouTube do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso de sete dias grátis. aulas inteiras. Aulas top de linha para vocês. Pode ter certeza disso. Bacana? Então, é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na LAConcursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da MAPA 2018-2019. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.